Antes de entrarmos no tema de hoje, vamos só lembrar os pontos básicos que já vimos na outra palestra. Vimos que haverá guerras e rumores de guerras, nações contra nações e reinos contra reinos, pestilência, fomes e terremotos. Todas essas coisas têm um propósito, são causadas por Satanás porque finalmente o que ele quer fazer é colocar a culpa nos fiéis filhos de Deus. E quando vier a perseguição contra os filhos de Deus que estão proclamando a verdade e se estará colocando a culpa nos fiéis pelo que estará se passando no mundo, os fiéis terão que comparecer ante tribunais, reis e governantes. Nós vimos também que durante esse tempo os piores inimigos do povo de Deus serão os amigos, os familiares e parentes. acreditem se quiser. Esse período é o que se conhece pelo pequeno tempo de angústia ou o tempo de angústia prévia. Vimos que quando vier esse conflito, quando vier essa perseguição, muitos que parecem ser fiéis vão se apostatar da fé, vão tropeçar. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Vão se levantar também falsos líderes religiosos, falsos profetas, falsos pastores que vão falar para as pessoas que os que estão causando os males na sociedade são os que são fiéis aos mandamentos de Deus. Vimos também que a maldade vai se multiplicar pela transgressão da lei de Deus. Entre os que professam ser o povo de Deus, os que têm aparência de piedade. Vimos que apesar da mundanidade, apesar da perseguição dos falsos ensinos, haverá um grupo que persevera até o final e esse grupo será salvo. E logo, terminamos de ver em Mateus 24, 14, onde fala da proclamação do evangelho a todo mundo e então virá o fim. E isto está falando da mensagem do primeiro anjo, que vai a toda nação, tribo, língua e povo, levando o evangelho e logo depois disso, veremos Cristo vindo numa nuvem. Isso está em Apocalipse 14. Então agora vamos entrar no novo terreno. num terreno especial, que vamos estudar hoje. Vamos a Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16. E tudo o que temos dito ocorre enquanto a porta de oportunidade ainda está aberta, isto é, a porta da graça ainda não se fechou. Nesses eventos todos que falamos até hoje. Mas agora chegamos à grande prova final. É conhecido por a abominação desoladora. Leiamos. Quando, pois, vir-lhes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, quando vocês verem a abominação desoladora ou assoladora, vocês devem fugir. Agora, Lucas expressa de uma forma diferente. Lemos em Lucas 21, 20 e 21. Mas quando vir-lhes Jerusalém cercada dos exércitos, sabeia então que é chegada a desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Agora, o que é essa abominação desoladora que tinha nos exércitos romanos, que era o sinal para os cristãos, os fiéis que estavam na cidade? Ellen White, no livro O Grande Conflito, página 26, explica um pouco mais o que foi esse sinal. Não somente o fato da cidade ter sido sitiada pelos exércitos romanos, mas tinha algo mais. Lemos. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam se demorar. Quer dizer, o sinal era quando os soldados romanos pegassem os estandartes e os cravassem no solo. Agora, precisamos saber algo sobre os estandartes romanos. Os estandartes romanos tinham uma águia com as asas estendidas e a face da águia virada para a direita. E nas garras, a águia tinha flechas e ao redor dela uma guirlanda circular dourada que representava o Deus Sol, Mitra. Flávio Joséfo, que foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém, disse algo muito interessante quanto ao que os romanos faziam com os seus estandartes. Segundo ele, os soldados romanos enterravam no solo os estandartes em homenagem ao Deus Sol e, em seguida, se ajoelhavam e rendiam adoração a eles. Estavam adorando, em outras palavras, ao Deus Sol. Quando os fiéis a Deus estavam na cidade, viram esse sinal dos estandartes romanos e os soldados adorando ao Deus Sol. Viram que esse era o sinal que eles deveriam fugir. Mas, a pergunta é, como podiam fugir se a cidade estava sitiada pelos exércitos romanos? No grande conflito, encontramos a explicação e depois vamos ler também uma citação de Joséfo, onde ele fala o mesmo. Isto ocorreu, lembrem-se, no ano 66. Depois que os romanos, sob Séstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. O Grande Conflito, página 30 Então, Séstio Galo e todas as legiões romanas foram embora, quando tudo parecia que a cidade ia cair. Flávio Joséfo escreveu o seguinte, Sem haver recebido alguma desgraça e sem causa alguma, Séstio se retirou da cidade. Quando Séstio se retirou, os judeus infiéis que estavam na cidade disseram, Vejam, nossos profetas tinham razão. Olhem, Deus está assustando as legiões romanas. Eles estão fugindo. Esses judeus foram atrás das legiões romanas e as legiões romanas tiveram muitas baixas. Mas, enquanto Séstio Galo ia com as legiões romanas, os fiéis cristãos que haviam visto o sinal fugiram da cidade e não morreu um só cristão na destruição da cidade de Jerusalém. Porque haviam visto o sinal, os estandartes, como os soldados romanos se inclinaram para adorar o Deus Sol, representado nos estandartes, e fugiram. Tá, mas o que isso tem a ver com a segunda aplicação no tempo do fim? Bem, agora vamos ver como isso se aplica no final da história, porque vimos que Mateus 24 tem uma dupla aplicação. Eu tenho em meu bolso uma nota de um dólar. Vou falar um pouco sobre essa nota, especialmente o verso dela, onde está escrito One, palavra que significa um. A fonte é bem grande. Encontramos dois círculos na parte de trás da nota. Esses dois círculos são os dois lados do grande selo oficial dos Estados Unidos. Todas as publicações oficiais, executivas, legislativas do Estado, precisam ter esse selo como sinal de autenticidade de uma lei. Vamos encontrar no primeiro lado deste selo, que está na nota de um dólar. A propósito, este selo foi adotado em 1782, seis anos depois da Declaração da Independência, em 1776. Em um lado se encontra uma pirâmide inacabada, e em cima da pirâmide está um olho, que se conhece pelo olho da providência, ou o olho que tudo vê. E saindo do olho, vemos os raios do sol. Encontramos também, no pé dessa pirâmide, o ano de 1776, em algarismos romanos. Muito interessante isso. Além disso, tem duas inscrições em latim, o idioma oficial do Império Romano. Em cima, está a inscrição Anuicueptis, que significa Ele tem favorecido nosso empreendimento, ou a nossa causa. Embaixo, está a inscrição Novus Ordum Seclorum, que significa Nova Ordem Global. E vocês pensavam que a Nova Ordem Global é uma coisa recente. Não, tem muito a ver com os Estados Unidos, desde a sua fundação. Bom, isso está de um lado. Agora, o que tem do outro lado? O outro círculo tem uma águia com as asas estendidas, olhando para a direita. Com flechas em suas garras, e em cima dessa águia, está o sol enrompendo através das nuvens, e aparecem as palavras e floribus uno, que quer dizer, dos muitos, um. Meus queridos irmãos e amigos, os historiadores documentam que os Estados Unidos tiveram seu selo oficial diretamente do Império Romano, o que estava no estandarte dos romanos. Agora, se você visitar a cidade de Washington DC, vai encontrar que os edifícios principais, todos eles, têm arquitetura romana. Vai ver que a cidade está cheia de estátuas que comemoram eventos históricos e os heróis, assim como acontecia em Roma. Além disso, muitas dessas estátuas têm data em algarismos romanos. E a princípio, nos Estados Unidos, os exércitos não se chamavam exércitos, chamavam-se legiões. E todos sabemos que a Câmara Alta do Congresso se chama Senado, e os que trabalham ali se chamam senadores. Agora, de onde vocês acreditam que vem tudo isso? Vem do Império Romano. Agora, quero ler umas citações do Espírito de profecia, onde Ellen White faz a conexão da adoração ao sol dos soldados romanos, através dos estandartes, e o que vai acontecer no final da história com os cristãos. Vemos isto em Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 426 e 427. Diz assim, notem a comparação. Pelo decreto que impunha a instituição do papado em violação à lei de Deus, a lei dominical, nossa nação, diz ela falando dos Estados Unidos, se desvinculará completamente da justiça, quando o protestantismo estender a mão através do abismo para dar a mão ao poder romano, isto é, ao papado. Quando se inclinar por sobre o abismo para dar a outra mão ao espiritismo, quando sob a influência dessa tríplice união, nosso país está falando dos Estados Unidos, repudiar todo o princípio de sua constituição como governo protestante republicano e faça provisão para a propagação das mentiras e seduções papais, então saberemos que há chegado o tempo em que se verá a assombrosa obra de Satanás e que o fim está próximo. Agora preste atenção na conclusão. Assim como o sítio dos exércitos romanos foi para os discípulos um sinal da iminente destruição de Jerusalém, Esta apostasia, ela está falando da apostasia com relação ao domingo, Esta apostasia será para nós um sinal de que se chegou o limite da tolerância de Deus, de que nossa nação acumulou a medida de sua iniquidade e que o anjo da misericórdia está para empreender seu voo para nunca mais voltar. Ela diz que a abominação desoladora é o último sinal antes de encerrar o tempo da graça e segue dizendo, Os filhos de Deus serão então envolvidos naquelas cenas de aflição e angústia de Jacó. Agora, em outra citação, na página 439, Ellen White descreve o seguinte, Agora veja a comparação. Assim como o sítio de Jerusalém pelos exércitos romanos foi um sinal para que os cristãos fugissem da Judéia, Assim mesmo, a assunção do poder por parte de nossa nação, quer dizer, os Estados Unidos, com o decreto que imponha o dia de descanso papal, será para nós uma admoestação. Então, será o tempo de abandonar as grandes cidades e prepararmos para abandonar as menores em busca de lugares retirados, em lugares afastados entre as montanhas. Irmãos, ainda não foi instituído esse sinal, mas a pandemia tem levado a pastores protestantes e a padres católicos a defenderem uma lei dominical para dar um descanso ao meio ambiente e resolver o problema das mudanças climáticas, para dar descanso à família, aos pobres e aos trabalhadores. Tem um monte de artigos, revistas e livros onde estão defendendo um dia de descanso para o bem do meio ambiente, da família, dos pobres e dos trabalhadores. Inclusive, o Papa Francisco tem advogado em favor de uma lei dominical, também por essas causas. Posso dar um exemplo. Um pastor protestante pregou um sermão intitulado Por que Deus nos tirou o domingo? Porque as igrejas não podiam se reunir por causa da pandemia. Esse pastor disse Deus nos tirou o domingo, o direito de ir à igreja no domingo, porque nós não temos guardado o domingo como se deve guardar. Mas, queridos amigos, a Bíblia nos diz que as coisas só vão de mal a pior. E quando o mundo se vê num beco sem saída, eles vão estabelecer uma lei dominical. Porque vão falar Esses desastres estão vindo porque não temos guardado o santo dia de repouso, o domingo. Bem, que não é santo e nem dia de repouso. É o primeiro dia da semana, um dia de trabalho, segundo a Bíblia. Agora, deixa-me falar Há milhares de pessoas nas igrejas que amam ao Senhor e o servem de todo o coração que desconhecem o que estou pregando aqui e incumbe a nós fazermos eles saberem disso. Mesmo que digam Não, não é possível, não pode ser se eles pertencem a uma igreja que guarda o domingo. Eu digo o que Jesus disse a seus discípulos Tenho dito antes para que quando acontecer vocês possam crer. Então, irmãos, em qual grupo você vai estar? Estás disposto a entregar tudo para ser fiel a Jesus? Para dizer quando Ele aparecer nas nuvens do céu Este é o nosso Deus que aguardávamos e Ele vai nos libertar ou vai estar entre o grupo que vai implorar para que as rochas caiam sobre eles e vão se esconder nas covas da terra para não verem o rosto de Jesus? Eu oro a Deus para que você tome a decisão correta. Eu oro a Deus Eu oro a Deus Eu oro a Deus Eu oro a Deus